Até a tarde, um carro carregado com mais de 50 quilos da marvada de maconha foi apreendido por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual após perseguição pela PR-317 em Santeleto. Onde foi parar o carro, hein? O motorista fugiu a pé após abandonar o automóvel. A equipe policial estava em patrulhamento pela rodovia quando tentou abordar o veículo com placas de cascavel. O suspeito, porém, ignorou a ordem de parada e fugiu em direção a São José das Palmeiras. Os militares iniciaram perseguição, mas perderam o carro de vista. O motorista que transitava pela rodovia sinalizou aos policiais que o ômega havia entrado em uma lavoura de milho às margens da pista. Os policiais militares realizaram buscas e localizaram o automóvel abandonado. O carro estava carregado com 50 quilos de maconha e mais 5 quilos de skunk, também conhecido como super maconha, para um super trouxa, né? É. O carro e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Santelena. Estos planos são ativos digitais Sahaja das Palmeiras,